Eu perdi minha felicidade Tu era também a minha metade Mas se foi, enfim Tudo desmorona sobre mim São mais cinco doses para eu ficar bem E mais outras duas para eu te esquecer Eu perdi minha felicidade Tu era também a minha metade Mas se foi, enfim Tudo desmorona sobre mim São mais cinco doses para eu ficar bem E mais outras duas para eu te esquecer E eu sei que tu vai voltar Quando tu for voltar Não vou não voltar aqui Não vou não voltar aqui Eu já me afoguei Danço nessas doses Doses de amores não correspondidos Doses de amores perdidos Eu perdi minha felicidade Tu era também a minha metade Mas se foi, enfim Tudo desmorona sobre mim São mais cinco doses para eu ficar bem E mais outras duas para eu ficar bem E mais outras duas para eu te esquecer Eu perdi minha felicidade E eu perdi Tu era também a minha metade Mas se foi, enfim Mas se foi, enfim Tudo desmorona sobre mim São mais cinco doses para eu ficar bem E mais outras duas para eu te esquecer E eu sei que tu vai voltar E eu sei que tu vai voltar D.J. Lucas Pinto E eu sei que tu vai voltar